Prostrado vou a ti pra te adorar Com toda minha força vou louvar É santo, poderoso, Senhor do meu viver A tua benção quero receber Diante do teu trono restarei Irei glorificar a ti, meu rei Pois deu visão ao cego e ao mudo fez falar Não há motivos para não confiar Acredito em ti Por isso minha vida eu dou Me entrego por inteiro, oh Pai Somente em teu favor Acredito em ti Não importa o que vier Bem certo estou, meu Deus Creio em ti Meu coração renova a emoção E aquece o desejo de servir Por grandes maravilhas Que fez em meu viver Quão grande amor que fez em mim Nasceram Nasceram Acredito em ti Por isso minha vida eu dou Me entrego por inteiro, oh Pai Somente em teu favor Acredito em ti Não importa o que vier Não importa o que vier Bem certo estou, meu Deus Creio em ti Entrego o meu Senhor A minha vida e o meu louvor Eleva o meu pensar Pra poder te adorar Quero receber Quero receber o teu poder Sentir teu toque Em meu ser Escuta esse meu clamor Sou teu Senhor Acredito em ti Por isso minha vida eu dou Me entrego por inteiro, oh Pai Somente em teu favor Acredito em ti Não importa o que vier Bem certo estou, meu Deus Creio em ti Bem certo estou, meu Deus Creio em ti Bem certo estou, meu Deus Bem certo estou, meu Deus Meu Deus Creio em ti Amém.